Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vocês pedem sempre indicação de TV. E claro que mesmo eu tendo TVs da TCL, eu posso indicar TVs de outras marcas. Resolvi fazer esse vídeo aqui especificando as TVs de 50 polegadas, que são as TVs que as pessoas estão procurando mais, né? Todo mundo quer uma televisão grande, né? Pra poder assistir os Jogos da Copa e também as comemorações de fim de ano, de Natal, a virada de Ano Novo, pra poder assistir aquele filmezinho de Natal. Então aí eu tô selecionando as melhores TVs que você tem pra comprar, mas o foco dela mesmo é as TVs até 2.500, tá? Então, pessoal, muita gente me pergunta sobre a Samsung 4K, a BU8000. Então, pessoal, se você quer comprar uma TV dessa, saiba que é uma boa TV. Ela tem imagem boa, ela tem um processador bom. O detalhe, pessoal, é a única TV que pega a Game Pass 100%. Então, você que é um jogador que quer jogar a Game Pass, então vai nela. Então, cada TV tem um perfil de público. E aqui também, pessoal, uma concorrente aqui da C725, Q8050. Muita gente que gosta da marca LG se depara com essa TV. Ela também é muito boa na imagem, Só que, o porém, é que ela está o mesmo preço da C725. Ela não tem a imagem melhor que a C725, porém, a imagem dela é melhor do que a BU8000. Só que ela não tem Game Pass. Então, aí você que escolhe. Você quer uma imagem melhor ou você quer ter Game Pass? Também temos a queridinha do momento, a Philips, a 7406. Muita gente está comprando essa TV e escolhendo ela ao invés da C725. A C725 bate ela também, é melhor. A C725 é a QLED, quer dizer que é uma imagem melhor. Essa aqui é uma 4K simples. Embora ela tenha todos os melhoramentos, tem Dolby Vision, tem HDR10+, assim como a TV TCL. Só que a TCL tem o Hands Free, que é aquele comando de voz sem usar o controle. Ela é QLED. O som, mesmo sendo as duas o som similar, a da TCL é mais forte. Um efeito de som diferenciado. Então, se for para comparar dessas três aqui, a LG é melhor das três. Só que tem o porém. A LG não tem Android, nem a Samsung. Então, o Android, pessoal, é o sistema para os pobres. Quem é pobre tem que comprar a TV Android. Se você é rico, se você é de classe média, aí você parte para a LG e Samsung. Mas se você é pobre, vai para a TCL, que você vai se dar bem. Tem aqui do lado essa aqui, pessoal. Eu, particularmente, já ouvi falar dessa HQ. É uma marca nova. Essas marcas bem frágeis, pessoal. E muita gente reclama que ela queima fácil. Porém, o preço dela está bem convidativo. Menos de R$ 1.800 em uma TV de 50 polegadas, 4K. É bem convidativo. Mas eu já descartaria ela, pessoal. A P635. Ela tem praticamente o mesmo preço da C725. Mas ela não é que é LED. Não tem o hands-free. A imagem dela é pior do que a C725. Outra coisa também que eu não aconselho, pessoal. Tem que prestar atenção nas TCL, que são Roku. Porque nenhum sistema bate Android. Então, já descarta o sistema Roku. Descarta. Depois, você vai me agradecer. Então, essas aqui são as principais concorrentes da C725. Então, a C725 bate todas essas TVs. Então, se você tem R$ 2.500, R$ 2.400. Tem sites aí que estão vendendo a R$ 2.200 com cashback. Então, que é aquele dinheiro que volta para você de novo no app. Então, vai sem medo na C725. Problemas de imagem, pessoal. Todas essas aqui vão ter, tá? Se você não quer ter problemas de imagem, você vai ter que pagar algo em torno de R$ 4.000. E para ter o máximo de qualidade de imagem, você vai ter que pagar um pouco mais. Muitas pessoas pensam que a C725 não tem VRR para jogar. Não tem ALL. Ela tem, sim, todos esses suportes. Se for ver todas essas aqui, eu vou de C725 sem nenhum problema. Ela bate todas essas marcas aqui, tranquila, com os pés nas costas. E aí E aí Vamos lá.